O controle de resíduos de agrotóxicos em vegetais foi ampliado pelo Ministério da Agricultura e o número de amostras coletadas e de substâncias analisadas também foi aumentado, o que vai melhorar a qualidade dos produtos consumidos pelos brasileiros. Metade da produção de pimentão que abastece o Distrito Federal vem da região da Taquara, a cerca de 80 quilômetros do centro de Brasília. A fazenda do seu Maurício produz em média 330 toneladas do fruto ao ano. Na plantação de pimentão, as pragas mais comuns são o ácaro, um tipo de inseto, e o oídio, um fungo que atinge as folhas. Por isso é necessário o uso do agrotóxico. Mas tudo deve ser feito na medida certa, para evitar contaminação. Cada colheta faz uma pulverização, então a cada 12, 15 dias a gente está colhendo e nesse intervalo é feita uma pulverização. obedecendo o período de carência, obedecendo o produto recomendado. Então a gente tem muito cuidado de não usar produto que não é recomendado para aquela cultura e principalmente é obedecer o período de carência, para a gente ter certeza que nós estamos colocando um produto na mesa do consumidor com bastante responsabilidade de que não vai estar contaminado com agrotóxico. No semestre a gente já pega a recomendação certa, o técnico lá da cooperativa mesmo, já tem as aplicações certas, as dosais tudo certas, não tem como bater um defensivo que não seja para aquela cultura. No primeiro semestre de 2011, as vendas de defensivos agrícolas no Brasil aumentaram em 5%. E o Ministério da Agricultura quer garantir que não vai haver contaminação dos produtos. Por isso estabeleceu novos parâmetros de monitoramento. Neste ano, o safra aumentou o número de resíduos de agrotóxicos analisados, de 230 para 280 substâncias. O número de amostras coletadas também aumentou, de 1.500 para 2.100. E o Ministério da Agricultura passou a monitorar também a presença de microtoxinas produzidas por fungos. Como a gente busca saber se o produtor está aplicando, está adotando as boas práticas agrícolas, principalmente na aplicação de agrotóxicos, então, ocorrendo não conformidades, nós vamos procurar investigar por que elas ocorreram e desenvolver programas de educação sanitária para mostrar para o produtor como que deve ser feita os tratamentos fitossanitários corretamente. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 90% das culturas monitoradas no país estão de acordo com as especificações. Em média, nos últimos anos, a gente tem encontrado índices de conformidade acima de 90%. Algumas culturas mais problemáticas, que eu posso citar, é o alface, o abacaxi e o pimentão, principalmente esse ano, o alface e o pimentão, pelos dados preliminares que a gente está terminando de compilar, a gente já tem essa noção de que a conformidade das culturas de alface e pimentão foram menores esse ano.